O Ney estava falando de como ele foi cupido entre a Rita Lee e o Roberto Carvalho. Como foi, por favor? Olha, eu estava fazendo um show num lugar chamado Beco, lá em São Paulo, e o Roberto ainda tocava comigo. Já estava assim num momento de transição. Eu já tinha gravado o Bandido, a música, mas ainda estava com a banda anterior. A Rita foi assistir e ela me convidou para jantar na casa dela, e que eu podia levar alguém. Eu já sabia quem ela queria que eu levasse. Sabia mesmo. E levei. Levei, chegamos lá. Foi instantaneamente, os dois se juntaram, já sentaram num piano, e eles ficaram lá, os dois tocando piano, já começaram a compor. Aí eu disse assim, bom, eu acho que eu estou sobrando aqui, né? Fui-me embora, deixei eles lá e pronto. E ali a história tomou o rumo que todo mundo conhece. E eu fico muito orgulhoso de ter feito isso. Pois é. Pois é. Fiquei emocionado, né? É, mas foi isso. É isso. É simples, né? É mais simples do que isso. Uma longa estrada se anunciou pela frente. Foi. E aqui nos encontramos novamente depois de muito tempo. Sim, depois de muitos anos que a gente não se vê, nós não estamos... Pode falar que são 40 anos que vocês não se veem. Quase meio século, né? É, é, é. Mas as saudades foram enormes o tempo todo. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Você sabe o quanto a Rita adorava você e o quanto eu adoro também. É, eu sei. A gente tinha uma ligação. E essa música, Bandido do Coração, que foi a música que, na verdade, provocou essa situação toda, de uma certa maneira. Porque ela ouviu a guitarra, aí ficou aquela... Ela sempre contou a história da guitarrinha. Hum, quem é? Era o Zezé. Não, quem é Zezé? Eu nunca te chamei de Zezé. Pois é. Não, porque... Zezé era só para os companheiros de escola, né? Eu sempre te chamei de Roberto. Tá vendo? É. Eu sempre olhei no espelho e vi um Roberto também. É. Eu nunca vi um Zezé. Mas, enfim... Você era conhecido, né, como Zezé? Por algumas vezes. Eu nunca aceitei isso. Nem eu. Nem eu. Mas, enfim, né? O tempo corrigiu tudo. É, está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Vamos em frente. Vamos. Ainda temos mais, pelo menos, meio século aí pela frente. É, não sei se tanto mais... Vamos mais longe ainda, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos em frente. É. Enquanto tiver espaço para percorrer... Claro. Estaremos percorrendo. Sim. Isso aí. Ronei, todos nós, né? Todos nós. É. Vamos lá. E aí